Eita, eu tô pego o telefone, desbloqueio a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vontade Ai que bom Então tu pega o telefone, pega o telefone Pega o telefone, desbloqueio a tela Então tu pega o telefone, pega o telefone Antes de dar uma vontade Ai que vontade Então tu pega o telefone, pega o telefone Pega o telefone, desbloqueio a tela Então tu pega o telefone, pega o telefone Eita, eu tô pego o telefone, desbloqueio a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vontade Então tu pega o telefone, desbloqueio a tela Então tu pega o telefone, desbloqueio a tela Não tem um contato e procura o telefone, desbloqueio a tela Vai no seu contato e procura o telefone, desbloqueio a tela Não tem um contato e procura o microfone Corona, 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 Corona One, two, don't touch me We wear a mask, so don't touch me Don't touch me Don't touch me